Ai, 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 mia puta, Ei, Rosinha, Rosinha, que foi, Joaquim? Olha a bagaceira viu, Rosinha, ali em cima, bagaceira onde, Joaquim? Bagaceira grande, Rosinha, lá na quadra, debaixo de pé de Goiaba, eita, Joaquim, olha a bagaceira viu, Rosinha, bem que eu vi os tiro, Ei, seu Antônio, seu Antônio. O que foi, Joaquim? Ali é bagaceira, seu Antônio. Ali perto da cor, seu Antônio. Bagaceira? A maior bagaceira que eu já vi na minha vida, seu Antônio. Ô, Joaquim. Aí o que é, Joaquim? É uma bagaceira grande, seu Antônio. Lendo na cor de baixo, perto de goiaba, seu Antônio. Vou lá, vou. Seu Antônio, vem aqui, seu Antônio. O senhor tá sabendo da bagaceira que tá tendo ali em cima? Eu ia falar agora ali. Foi o Joaquim que disse? E foi o Joaquim que disse? E ele ia muito aperreado. Ia correndo. Ele ia frio, frio, de medo. Pois é verdade, seu Antônio, que Joaquim não mente não. E eu escutei o tiro e a gritalhada ali pra cima. Você escutou? Escutei daqui, seu Antônio. Seu Antônio é corajoso. Vai pra lá. Ei, Bilotinho, Bilotinho, Bilotinho. Ei, Bilotinho. Quero o delegado, Bilotinho. O delegado tá de fogo aqui. Armaria, Bilotinho. Rapaz, Bilotinho, olha. Tem uma bagaceira ali em cima, grande. Grande. Olha ali a bagaceira, Bilotinho. Tem uma bagaceira? Tem grande ali em cima. Lá perto da quadra. Acaba, frio. Adoncel, meu velho. Você tá aqui desde o dia cando. Faz tempo que eu tô sentada aqui. E eu caçando você lá dentro. Olha a cheirosa da molesta dos cachorros. Mãe, a coisa mais que eu me arrependi na minha vida foi ter acarado com você, mano. Por quê? Porque você é pobre, mano. Eu não tenho nada. É, mas não foi farta de avisar não, viu? Viu, minha velha? Olha, quando eu namorava com você, eu dizia você é tudo que eu tenho na minha vida, viu? É, é. Eu avisei, viu? Ei, seu mané, seu mané, seu mané. Uma bagaceira ali em cima, seu mané. Uma bagaceira. Uma bagaceira? Uma bagaceira, seu mané. Aonde, seu mané? Lá na quadra, seu mané. Ali é bagaceira, seu mané. A maior bagaceira que eu já vi na minha vida. Vamos lá, do céu. Que é, mané? Seu zanedo, esse cava era mau veloso com essa pobrezinha, não era? Seu zanedo, mas agora ela tá ficando bem de puta, seu. Seu zanedo, eu já tô ficando até cansado. Não vai entrar pra cansar, não. Talvez seu zanedo ultimamente tá tão preguiçoso. Seu zanedo, eu tô sentindo, eu tô sentindo escurecimento de vista. Talvez, seu zanedo, você não tá comendo quase nada, não, seu zanedo? Pouco, seu zanedo, é pouco. Só pensando em namoro, né? É. É. Seu zanedo, mãe. Ela já tá quase limpa. Você, você não quer ligar ela lá na energia pra poder nós ver se, se ela ainda é boa? Seu zanedo, vamos experimentar pra quando nós começar amanhã não ter nenhum atrapalho. Né, seu zanedo? É verdade. Segura essa corrente. Vai logo lá. Ei, seu zanedo, seu zanedo. Ali é uma bagaceira ali em cima, seu zanedo. Ali é bagaceira, seu zanedo. Quica, quer dizer que tem uma bagaceira ali em cima? Grande, seu zanedo, grande. Quica, eu sou doido pra uma bagaceira. Quanto maior, melhor. Quica, onde é? Diga aí. Seu zanedo, é lá na quadra de bairro que é goiaba. Vai lá, seu zanedo, vai lá. Mas é grande mesmo. Ei, seu zanedo, eu nunca vi uma bagaceira que é de tamanho, seu zanedo. Quica, eu nunca perdi uma bagaceira. Quando eu chego numa bagaceira, eu boto logo é pra lascar no meio. Vai lá, seu zanedo. Vai lá, seu zanedo. Meu Deus, me defenda, eu vou entrar é aqui pra dentro. Mas é com medo. Agora vá brigar, vá. Não acaba muito valente que nem eu. É esse daqui, vai dar certo. Seu zanedo, lá vai fogo, seu zanedo. Não falou, o zanedo já tá tudo certo. Aí, 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 quem acuda, seu zanedo? Aí, 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 ai, 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 ai... Ai, 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 ai Ou, o seu Sérgio! Seu Sérgio, seu Sérgio! Você foi fazer o que hei? Seu Sérgio... Seu Sérgio! Você foi fazer o que hei? O que é, Seu Sérgio? O que é, Seu Sérgio? Você sai já, Seu Sérgio? O que é, Seu Sérgio? O que é, Seu Sérgio? Calma, Seu Sérgio! Seu geneto agora que é sufoco, viu? Seu Sérgio, você vai fazer o que aí, Seu Sérgio? Vai mordar bagaceira, Seu Zenildo! Que bagaceira, Seu Sérgio? Que fica, que Kika vem dizer! De que, Seu Sérgio? É uma bagaceira que tem lá perto da quadra! Ah, pois vamos lá, Seu Sérgio! Vou nada, meu! Tô morrendo de medo aqui! Seu me livre! Ah, pois, Seu Sérgio, eu vou olhar que bagaceira é essa, Seu Sérgio! Pois vai, não vou, não! Vamos, vamos, vamos fazer a bagaceira! Me esperem por aí, meu querido! Que eu vou também olhar a bagaceira! Ah, pois vem logo, Seu Sérgio! Vamos! Não, não! Caminha por aqui, mané! A bagaceira passou por aqui? Me espere por eu, Seu Zenildo! A bagaceira da puta e eu não tenho mais da vida! Seu Sérgio, Seu Sérgio! Por caridade! Cadê a bagaceira? Onde é? Onde é a bagaceira, Seu Sérgio? Onde é a bagaceira, Seu Sérgio? Vocês estão cegos? Não estão vendo essa bagaceira aqui, não? E essa? E a bagaceira? É essa? Exatamente! Dez manzinha que eu estou chupando em cana! Só podia chegar lá! Cadê a bagaceira, Seu Mané? Cadê a bagaceira, Seu Mané? Cadê, Seu Sérgio? Cadê? Chegou mais dois cegos, foi? Isso aqui não está vendo não? A bagaceira aqui, não? Cadê? Cadê a outra bagaceira? Foto! Aqui é bagaceira! Eu ia morrendo por conta dessa bagaceira! Foi mesmo, Seu Sérgio? Seu Sérgio, a bagaceira, aonde é? É aqui! Isso aqui é? Sim, aqui não está vendo não? Eu tinha visto até o estiro! É bagaço de cana, Seu Mané! Eu sei que por essas horas já tinha mais de 15 estirados! Pensei que era uma briga! Seu Sérgio, 10 de manhãzinha que eu estou chupando cana nesse canto, Seu Mané! Eu ia morrendo de medo, Seu Mané! Não tem bagaceira, não tem nada! Vamos tudo lá para casa jantar! Para! Para! Para, Satanás! Seu Sérgio é um acanaiado fazer medo desse agente! Vamos! Eu fiz medo a ninguém! Também, Seu Sérgio! Até para chupar cana, você é acanaiado, não é?